Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbospaceprogram e hoje a gente inicia o nosso projeto de pousar em Moon. Vai ser provavelmente dividido em dois episódios, talvez três. Vai ser uma minissérie e tem como objetivo pousar em Moon e pegar o máximo de dados possíveis de lá, fora as outras missões que a gente ainda tem para fazer. Tem várias missões que ficaram para trás, transmitir e recuperar dados científicos no espaço em volta de Kerb, faltou essa aqui, tem que levar uma pedra de Moon e transferir um tripulante entre naves perto de Kerb. A nossa primeira nave já está aqui, eu já deixei ela prontinha no esquema já e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa carga aqui em órbita, beleza? Então, sem mais delongas, quando chegar lá na órbita vocês vão descobrir o que é que tem ali dentro, beleza? Deixa eu ativar aqui, piloto automático. Então, para orbitar Kerb em 3, 2, 1... Eu estou com um TWR aqui até que razoável, 1.43, não dá outra vez de 3.500, mas 3.540 se eu não me engano. Eu vou deixar ele subir em linha reta para eu escapar dessa parte mais grossa da atmosfera. Vou até dar uma aceleradinha aqui para eu escapar dessa parte mais grossa da atmosfera para eu não estolar o foguete fazendo a curva gravitacional. Ó, estou chegando mais ou menos ali uns 5.000 e eu começo a fazer a curva. O ideal é já começar fazendo, tá? O ideal é já decolar fazendo. Mas como está um pouco pesada a ponta, eu estava com medo de estolar. Está vendo? Vou colocar aqui a vista aerodinâmica. Aí dá para ver exatamente ali onde é que está. Onde é que eu estou tendo problema. Está vendo a estolagem aqui? Perda de controle total aqui dessa parte aqui, mas vai dar para subir, tranquilo. Temos ainda 2.700 de ΔV. Estamos a 11.000 metros de altura. E agora eu vou virar aqui para os 45 graus. 45 não, vou virar até 50 graus. Vamos ver se eu consigo puxar aqui mais. Aqui eu já estou puxando o meu nó de progressão para os 45 graus. Muito bom. Vamos puxar ele mais aqui para os 50 graus aqui. Está vendo? Ele já chegou ali no 45, então significa que eu estou indo realmente em 45 graus. E agora eu vou puxar o meu nó de progressão até 50. Quanto mais à frente eu coloco, mais rápido ele vai. Agora, beleza. Fiquei em 50, agora eu vou estabilizar aqui. Ótimo. Vamos continuar essa subida até 80. Aí, 80 está bom. Vou parar de acelerar. E vamos distorcer o tempo até mais ou menos o nosso Apoastro. Faltou um minuto e pouco. Já poderia aqui, nesse caso, já soltar a minha coifa, mas como eu estou acelerando, não faz diferença. 80, 57, 38. Ok. Vamos pular de fora lá. E aqui eu vou começar a circularizar agora a Kerbin. Vamos aqui para o nosso nó de progressão. Opa, peraí que eu tenho que primeiro soltar a coifa. E... Nossa, a baratinha está aí. Deixa eu abrir as antenas para não perder a comunicação. Ótimo. E agora vamos virar aqui no nó de progressão. Lentamente, porque... A única roda de reação que a gente tem é na cápsula. E agora eu vou circularizar. Para eu puxar o Apoastro para mim de volta, eu acelero no meu radial de fora. Aí eu puxo o meu Apoastro de volta para mim. Olha lá. Está vendo que ele parou. E aí já ele começa a vir para o meu lado. Aí conforme ele for vindo, olha lá. Ele está vindo, eu vou voltando de novo aqui para o meu nó de progressão. E dessa forma eu vou circularizando cada vez mais. Olha o combustível. Opa. Falta um pouquinho. Deixa eu acelerar devagar agora para eu não perder o Apoastro muito fácil. Ainda não chegou no Periastro, não apareceu. Quanto deu o Periastro? 77. Apoastro 79. Tá bom. Uma boa altura. Vamos voltar aqui. E vamos desacoplar a nossa sonda. Vamos lá. Não, desacoplar a nossa sonda. Soltou. Perfeito. O que eu vou fazer agora? O nosso rover já ficou boiando aqui. Está em órbita e daqui ele não sai mais. Só que esse foguete aqui também não sai mais se eu não fizer nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou circularizar uma vez aqui, Kerbin. E vou tentar pousar o meu foguete o mais próximo possível do KSC. Porque agora as minhas peças são muito caras. E quanto mais próximo do KSC você pousar, maior é o retorno das peças. Deixa eu ver como é que está lá. Beleza, ele está ficando na minha frente. Então eu vou fazer a volta. Vou ir até a outra ponta em relação ao KSC. O KSC está aqui. Eu vou ir até a outra ponta. Que é mais ou menos aqui. Agora a gente tem comunicação em qualquer canto, em qualquer parte de Kerbin. Mais um pouquinho. Aí. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar pousar o mais próximo possível do KSC. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar o meu periastro com mais ou menos 35 km de altura acima do KSC. E vamos ver aonde vai parar isso aí mais ou menos. Olha lá. Um pouquinho. 36, 34. Tá bom. Dobrou ainda um pouquinho de combustível. Nosso paraquedas já está ativo. Só que antes de começar a reentrada, tá? Não esquece de retrair as antenas. A partir do momento que eu retraí as antenas aqui. Eu coloquei na tecla G. Eu perco a comunicação, tá? E aí eu não consigo estender as antenas de volta. Então toma cuidado. Só retraia as antenas se você tiver certeza. Então eu vou retrair as antenas. Retraído. Olha lá. Perdi completamente a comunicação. Então mesmo esse combustível que eu tenho aqui, provavelmente eu não vou conseguir usar. A não ser que eu consiga uma comunicação direta com o KSC e fora do plasma, né? Porque quando eu estiver na reentrada eu perco completamente a comunicação. Mesmo que eu tenha uma comunicação direta com o KSC. Vamos ver aqui mais ou menos agora onde é que a gente está passando. Ó, eu acho que colocar o meu periastro acima do KSC não foi uma boa ideia. Eu deveria ter colocado o meu periastro a 90 graus do KSC, ó. Tá vendo? Porque já está baixando demais já o meu periastro, ó. Tá vendo? 32, 31. Eu não vou cair tão perto assim não, como eu pensei que iria. Vou deixar só acelerar agora. Agora é só esperar descer. Olha aí, voltamos já, retornamos. Ainda pegamos um pouquinho de ciência, né? Recuperamos a nave da órbita, dá 0.9 de ciência. Daria mais se estivesse no normal, tá? Mas como eu estou no hard, então dá menos retorno, né? E eu consegui ainda recuperar 67% do valor das peças. Porque eu não parei tão longe assim também, né? Então recuperei ainda 10 mil do valor total do foguete, que era de 33 mil. Mas então um terço eu consegui recuperar, né? Mas isso do foguete de ascensão, né? O que leva as peças até a altura. Porque o preço do rover inteiro ainda está lá no espaço lá, tá? Agora vamos para a segunda fase aqui do nosso episódio de hoje. Ok, vamos para a segunda parte do nosso episódio de hoje. Agora eu vou subir o módulo de transferência, né? O que vai transferir o nosso rover e vai pousar ele em moon, tá? Você pode ver que é um foguete muito mais robusto. Eu estou utilizando aqui quatro skippers, né? Um motor extremamente potente. O custo total desse foguete aqui é 60 mil dinheiros, né? Seja lá qual for a moeda do jogo, tá? Então, para orbitar curbing e acoplagem na órbita em 3, 2, 1... Eu vou tentar também... Não, esse aqui eu já posso começar a fazer a curva gravitacional aqui. Porque esse aqui tem uma potência maior, esse foguete aqui. Ele saiu com 1.7 mais ou menos ali de TWR. Então eu não vou demorar não. Já vou começar já a fazer aqui a curva gravitacional. Com o auxílio gravitacional, né? A gente tentar chegar ali também de novo. Hum, eu vacilei. Eu devia ter marcado o rover como alvo. Tá bom, não tem problema. A gente consegue encontrar ele. Saiu de menos. Vou puxar aqui para os 50 graus também. Mas eu acho que ele está um pouquinho longe de mim. O problema é que esse estágio de baixo aqui, o de ascensão, eu não vou conseguir jogar ele perto de Kerby, né? Porque eu não tenho combustível suficiente para isso. Vamos ver o que eu consigo fazer. Mas esse estágio inferior aqui, ele não consegue fazer o estágio de se imorbitar. Ele não tem delta V o suficiente para isso. Vou deixar ele subir aqui queimando mesmo. Vou dar uma torrada nesse combustível. Mas ele tem muita potência. Os quatro skippers são muito fortes. É uma boa maneira aí de você conseguir fazer estágios que sejam recuperáveis, né? Você colocar tudo de uma maneira só. Porque se eu não estivesse fazendo com estágios recuperáveis, eu poderia... Opa, passei um pouco da altura aqui. E falando... Rapaz, passei muito. Deixa eu sair aqui da área de atmosfera. Que aí eu vou liberar a coifa e os paraquedas já. Aqui tá bom. Vamos liberar a coifa e os paraquedas. Olha aí que beleza. Esse é o nosso estágio de transferência barra pouso em Moon. Beleza? Vamos agora... Putz, eu subi demais. Era para ter subido até 80. Eu vou tentar fazer o seguinte. Como eu já gastei o combustível para isso, eu vou tentar acelerar no radial de dentro. Quer dizer, para o nó de progressão e um pouco a frente do radial de dentro. Para ver se eu consigo baixar um pouco esse aposto. Mas é que eu já passei já de 90, né? Já passei, já vou ter que... Ter que circularizar assim mesmo. Nossa, que vacilo. Vou acelerar aqui devagarzinho. Tá vendo? Eu consigo... Retornar um pouco ali o meu apoáster que tá muito alto. Mas é pouca coisa. Porque eu já tô quase nele. Já 103 é muito. Eu vacilei. Eu não prestei atenção na altura. Isso pode me prejudicar muito. Mas mesmo assim eu vou arriscar. Já tem um pouquinho aqui. Esqueci de pôr os controles. Sempre esqueço. Ficar de olho no combustível porque eu preciso voltar, né? Não preciso de fato orbitar. Mas também esse combustível não dá. Então o que eu vou fazer agora? Eu já vou queimar já de uma vez. Queimar esse restante de combustível. Para eu ganhar mais velocidade lateral. E com isso eu gastar menos combustível do meu estágio de transferência. Quase deu, hein? Mas pra mim não seria interessante orbitar com esse estágio aqui. Eu vou acelerar só um pouquinho até 35 mais ou menos. Olha lá, ó. Mudou a câmera até. Aí, sobrou 30... É... 30 de Delta V. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou estender as antenas antes de soltar o próximo estágio. Para a gente não perder a comunicação. E agora eu vou soltar o próximo estágio, que é desacoplagem. Não desacoplou? Peraí, deixa eu trocar aqui para ver se consigo girar aqui. Aqui não era para ter entendido, não. Aê. E agora eu vou continuar minha manobra até eu orbitar a Kermit. Porque eu ainda não orbitei. Não esqueçam disso, tá? Vou acelerar devagar para não empurrar ele muito forte para trás. Peraí. Aê. Devagarzinho. Eu tenho que soltar o... Ligar o motor. Olha lá, tá vendo? Se eu acelero muito rápido, eu arrebento com ele. Eu só vou circularizar aqui. Aí, tá bom. 74. Tá ótimo. A gente tem 74 do rover lá. Vou voltar de novo aqui para ele. Aquele estágio já está circularizando. Já cadê ele? Já sumiu? Ô, louco. E agora eu vou pousar esse bicho aqui. Não tenho mais como fazer nada com ele. Eu só posso agora retrair as antenas. E deixar cair. Retrair. E vamos deixar esse bicho aqui cair agora. Perfeito. Retornamos. Voltamos novamente. Voltamos no voo suborbital. 07 de ciência. E recuperação de pé só foi 11% do valor. Caímos muito longe do KSC, né? Infelizmente. Mas tá bom. Ainda sobrou 212 mil. E nós estamos com o estágio de ascensão. E com o nosso rover aguardando lá para a acoplagem. Lá no espaço. E agora vamos para lá para fazer essa acoplagem aí. Beleza? Não esquecendo que o motor. Os motores estão no nosso estágio de transferência. O nosso rover. Ele só tem um pouco de RCS, tá? Então. A gente tem que fazer o encontro lá. Utilizando o nosso estágio de ascensão. Então vamos direto para lá. Ok. Retornando para o nosso estágio de transferência. Agora vamos marcar o nosso rover como alvo. Eu estou um pouquinho... Vou marcar como alvo ele aqui. Eu estou um pouquinho atrás dele. Até que eu não fiquei tão longe. Se eu aguardar algumas órbitas. Como a minha órbita é maior que a dele. Eu vou... Ele vai se distanciar cada vez mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu estou aqui a 80 mil. E ele está a 77 mil. Eu vou diminuir a minha órbita. Para eu ficar mais lento que ele. Olha lá. Estou diminuindo a minha órbita. Muito cuidado com o meu periastro ali. Para ele não ficar abaixo de 70 mil. Tá? Como é que eu faço para puxar o meu periastro para mim quando ele estiver atrás de mim? Eu acelero no radial de dentro. Tá? O periastro atrás de mim. Eu acelero no radial de dentro. Eu vou trazer ele para mim agora aqui. Olha lá. Está vendo? Eu estou virando a minha órbita para o lado. Estou deslocando a minha órbita para o lado. Por isso que o meu periastro está vindo na minha direção. Olha lá. Aqui vai mostrando para mim a minha separação dele. Aqui de 416 quilômetros. Está aumentando. Mas é porque eu quero mudar o meu periastro aqui até ele chegar em mim aqui de novo. E aqui eu vou ter um periastro de 82. Ótimo. É praticamente o mesmo que o dele. E agora eu vou acelerar de novo no meu nó retrógrado. Tá? Eu poderia fazer isso utilizando a manobra, mas eu gosto de mostrar para vocês como funciona a nave ball. Eu não gosto de ficar fazendo as coisas com nó de manobra. Eu uso, claro, sempre que é necessário eu uso. Mas eu prefiro evitar usar o nó de manobra para que vocês aprendam como utilizar a nave ball. Eu vou acelerar agora um pouquinho aqui no meu radial de dentro. Para ver se eu puxo de novo aqui o meu periastro. Vou acelerar aqui nos 45 graus. Olha lá, o periastro voltando. Opa, assim não. Assim eu perco. Aí. Quase que eu perdi a inclinação. Meu apoastro está em 83. E eu vou diminuir ele mais um pouco. O periastro do meu alvo é 77. O meu periastro atualmente é 82. Tá? Então eu vou deixar o meu periastro mais baixo do que o meu apoastro. Mais baixo que o apoastro dele. Para que eu seja mais lento. Tá? Então eu vou acelerar aqui, ó. Meu periastro passou a ser... Espera aí. 82. Vou continuar diminuindo. Olha lá, 80. Vou diminuir até uns 70 mais ou menos. Que aí eu consigo alcançar ele bem mais rápido. Sem entrar de volta na atmosfera. Tá? Eu tenho que... Quando eu pousar em Moon. Eu tenho que ter pelo menos sobrando... É... 1500 de Delta V. Tá? Se eu não tiver 1500 de Delta V quando eu pousar em Moon. Quer dizer... É... Para ficar seguro, né? Com menos de 1500 eu consigo pelo menos orbitar Moon de volta e esperar por um resgate. Tá? Mas com 1500 de Moon saindo de Moon. Eu consigo voltar para a Kirby. Ó. Eu baixei ali até 70. E agora eu posso simplesmente acelerar o jogo. E agora cada órbita que for passando. Eu vou diminuindo a minha distância entre ele. Tá vendo? Baixou para 378. E agora é só aguardar. Tá? Eu poderia simplesmente acelerar no lugar onde eu estava. Igual eu já fiz na outra série. Mostrei para vocês. Poderia acelerar exatamente onde eu estava. Mas eu não posso gastar muito Delta V. Tá? Então... É... O que eu só fiz? Eu só diminuí a minha órbita em relação a dele. E agora vai ir diminuindo cada vez mais o nosso encontro. Tá? Para cada órbita que der a volta. O nosso encontro vai diminuindo. Até que eu vou conseguir alcançar ele. Se ele estivesse atrás de mim. Eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que fazer com que minha órbita fosse maior do que a dele. Tá? Ó. 362. Tá um pouco lento ainda a diminuição de órbita. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Aqui no meu periastro de novo. Vou diminuir a velocidade aqui. Vou ir até o meu periastro. Mais um pouquinho. E vou acelerar no retrógrado de novo no periastro. Para eu diminuir o meu apoasco que está muito mais alto do que o dele. Que é de... 79. Ó. 79. 78. Aí. Agora... Vou fazer 70. 70. Aí. 70. 70. Eu fiquei agora com a órbita bem mais baixa que a dele. Então agora eu vou alcançar ele muito mais rápido. Eu estou girando em volta de Kerbin muito mais rápido que ele. Tá? Agora a nossa diminuição aqui da... É de separação vai ser... É... Bem mais rápida. Agora é só aguardar eles alcançarem. Ok. Acho que aqui já é o suficiente. O que eu vou fazer? Agora ali a gente tem uma separação de 45 quilômetros. Então o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou tentar igualar a minha órbita com a órbita dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acelerar em direção ao alvo. Ele tá à minha frente. Nesse ponto aqui que eu tô mesmo. Eu vou acelerar em direção ao alvo. Vou marcar aqui o alvo. Fazendo ali a curva. Tá vendo que eu tô com o meu nó de progressão quase na direção do alvo? Porque a gente tá com diferença de... É... Olha lá. Tá vendo? Tá com uma diferencinha boa aqui de... De inclinação. Tá? Talvez a maior parte da nossa... Do nossa diferença ali de encontro seja realmente inclinação. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a acelerar e vamos ver se vai diminuir a separação ali na frente. Ó. Tá aumentando. Tá aumentando a separação ali na frente. Porém aqui a gente tem outra separação de 12.8. E também tá aumentando. Eu vou deixar... Eu vou usar essa separação aqui, ó. Tá? Então eu vou acelerar... Ah! Tava na órbita. Pera aí. Aqui no alvo. Eu vou progredir. Em relação ao meu alvo agora. Vamos ver se vai diminuir aqui. Não tá mudando porque a minha órbita tá indo praticamente em... É... No radial de fora. Tá? Vamos voltar aqui pra posição de órbita. Ali eu tenho uma separação de 14 km. 14 km é mais que o suficiente pra alcançar facilmente. Então o que eu vou fazer? Eu só vou deixar chegar até lá. Pra não ficar gastando muito delta V. Eu poderia fazer o encontro aqui. Mas aqui a separação é de 47. Então é melhor utilizar a outra lá. Ó lá. Separação de 14. Depois a próxima é de 19. Beleza. Agora aqui a gente vai ter uma separação de 14. Agora sim, ó. Agora sim. Estamos chegando perto um do outro. Agora eu vou acelerar em direção ao alvo. Tá logo na minha frente. Nós estamos com 83 de... De velocidade relativa, né? 82 agora. 82 metros por segundo. Eu vou dar uma aceleradinha. Ó, tá vendo que tá caindo? Olha lá. Eu tô acelerando bem devagar, ó. Isso aqui vai ser a nossa distância. Tá vendo? Eu tô mudando a nossa distância um pro outro. Quando eu chegar lá na frente. Então eu tô me adiantando já. Vou acelerar um pouco mais rápido. Mas só que com isso também sobe a minha velocidade relativa. Então eu vou ter que queimar. Ter que tirar essa velocidade relativa quando a gente chegar próximo um do outro de novo. Tá? Vamos deixar chegar, tipo, nos... Uns 10 quilômetros, tá bom? Eu tô começando a gastar muito delta V já nisso aqui. Tem que sobrar o suficiente pra eu pousar. Agora eu vou deixar chegar aqui na distância que eu tô do alvo. Que é de 10 quilômetros. Eu já devo estar enxergando ele nesse momento. Cadê? Ele deveria estar na minha frente. Tá. Deveria estar aqui. Intersecção em 30 segundos. O que eu vou fazer agora? Eu vou queimar minha velocidade relativa em relação ao alvo. Tá? Vou no... Com o alvo selecionado aqui. Eu vou no meu nó retrógrado e vou queimar isso aqui. Ok? Com isso aqui, eu praticamente zerei a minha velocidade relativa em relação ao alvo. Então nós estamos parados em relação ao outro. Eu só estranhei que ele não apareceu aqui pra mim. Deveria estar na minha frente. Tá, eu vou virar em direção ao alvo e ele vai apontar aonde que tá o alvo. Pra mim. Eu já deveria estar vendo isso aqui, mano. Ok. Vou em direção ao alvo agora. Ó, vou a 40 metros por segundo. Deixa eu ver pelo lado de fora porque eu deveria estar vendo esse bicho já. Ali na frente eu vou ter um encontro com ele a 5. 4.7, 4.6, 4.4. Vamos ver até onde a gente consegue fazer essa separação aqui. Vou ter que dar mais uma queima de... Pra acertar o... Nossa velocidade relativa, né? Poderia ter me encontrado com ele muito mais fácil. 2.7, beleza. Vamos acelerar até lá agora. Trouxe a melhor pra eu estar vendo ele. Aqui a gente vai passar praticamente um ao lado do outro. Ok. Agora eu acho que eu já tô vendo ele. Então vou matar minha velocidade relativa em relação ao alvo agora. Até esse bicho, mano. Vamos queimar isso aqui. Figura. Praticamente parado. Vou virar em direção ao alvo. Mas eu acho que tá desabilitado a minha opção de ver a nave com duplo clique. Deveria estar aparecendo pra mim. Eu não tô vendo, mano. Ele apareceu aqui. Qual que é a minha distância em relação a ele? Dois quilômetros? Que estranho. Eu acho que tem alguma coisa errada. Vou acelerar aqui. Em direção a ele de novo. Cadê esse bicho? Opa. Valeu, X-Monk. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por se inscrever. Vou já virar de costa pra ele. Quer dizer, retrógrado, né? Olha ele lá na frente lá. Olha ele vindo lá. Só a pontinha lá. Que estranho. Vou acelerar o tempo pra ele passar perto de mim aqui. Aí, vamos diminuir. Agora eu vou queimar essa velocidade relativa. Apagar. Ok. Vou ir em direção ao alvo de novo. Sim, se fizer com o nó de manobra é muito mais fácil fazer o encontro. Mas é importante você aprender a trabalhar com a nave ball. Vamos acelerar em direção a ele agora de novo. Vamos ir mais ou menos uns 10 metros por segundo. Já vou virar já no nó retrógrado. Pra eu dar aquela queimadinha pra desacelerar. Aí, tô indo em direção a ele. Tá vendo? O encontro. Mano, é... É, eu não tô conseguindo marcar como alvo. Queimadinha. Zerar a velocidade. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. 1 metro por segundo. Tá bom. 1 metro não. 10 centímetros por segundo. Aí, zero. Zerei. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar em direção ao alvo. Olha lá. Virei em direção ao alvo. Apontei pra ele. Vou marcar aqui a porta de acoplagem aqui como alvo. Olha lá. Ele já deu mais uma viradinha. E eu vou transferir o Bob pra lá. Pra eu já fazer a missão de transferência de tripulação. Lembra que eu tenho a missão? Vou ligar o SCR aqui do Bill. Vamos virar a câmera pra lá. Apertar a barra de espaço pra resetar a posição. Acelerar um pouco pra frente. E dar uma descidinha. Pra ele não passar direto. Ó, tá vendo? Como tá longe ainda, com uma câmera engana. Devagarzinho. Não precisa ter pressa. Agora eu diminuo a minha velocidade. Aí. Quando chegar aqui, ó. Paro. E agora desço. Descendo bem devagarzinho. Já vai aparecer pra eu... Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Não tem segredo. Vou encostar ali e vai aparecer pra eu apertar a tecla F pra segurar. Ou até mesmo o B pra embarcar direto. Embarcar. Ótimo. Acho que conseguimos completar a missão. Tá lá. Transfira qualquer tripulante entre nada de perto de Kerbin. Então essa missão tá completa. Eu vou acoplar e eu vou voltar lá pra ver que missão que apareceu. Tá? Isso aqui é a nossa baratinha. Eu não apresentei pra vocês, né? Aí, ó. Tem SCR. Tem painel solar. Tem todos os experimentos. Tá tunada. Agora tem... Tem oito rodas. Tá bonita. Tá bonita. É... Será que tem alguma coisa pra fazer de experimento aqui? Vamos dar um... Backspace aqui. Tem algumas coisas aqui, mas não. Vou resetar tudo. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou marcar como alvo essa porta aqui. Botão direito. Marcar como alvo. E agora eu vou virar pro meu... Aqui é o contrário. Tá como a minha porta de... Posso controlar daqui? Aí. Beleza. Agora eu vou virar aqui em direção ao meu alvo. Eu tô controlando daqui, ó. Então... Virar pra cá. Tá vendo? Tamo parado um em relação ao outro. Eu posso tanto ligar o meu SCR agora e... Ir em direção à nave pra fazer acoplar. Deixa eu mudar a câmera aqui. Câmera orbital. Câmera de perseguição. Aí. Câmera de perseguição. Tá vendo? Eu tô zerado e de velocidade. Vou ligar o meu SCR agora. Tá? Vou apertar a tecla R aqui. E vou apertar a tecla H pra ir em direção a ele, ó. Tá vendo? Bem devagarzinho, ó. Olha lá, ó. Ó o meu nó de progressão. Apareceu aqui já, ó. Então eu tô indo a 30 centímetros por segundo, ó. Só que eu tô um pouco fora da posição. Mas eu acho que assim vai acoplar. Vou diminuir um pouco a velocidade. Tá vendo? Não tem segredo, ó. Diminuir pra 10 segundos e vai acoplar já. Não teve segredo, ó. Opa. Pronto. Tá acoplado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar no centro espacial e vamos ver o que tem de bom lá pra nós. Ok. Vamos ver aqui. Controle da missão. Ó. Explore Moon. Ó. Ó. Ótima missão. Faça um encontro com duas naves em órbita de Moon. Esse a gente pode fazer. Faça uma caminhada espacial perto de Moon. Perfeito. Essa missão foi perfeita pra gente. Estamos indo pra lá agora. Voltou pra 295 mil. Ok. Voltar pra lá. Perfeito. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Então essa é a primeira parte do nosso pouso em Moon com o rover. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.